Fala João! Falou galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme, sempre em nome de Simples Bet, a casa de apostas mais rápida e mais segura do Brasil. Faz o Simples Jogador, Simples Bet, meio de semana bom para você fazer aquele investimento, para você se divertir, tem a volta aí da Champions League, tem rodada do Campeonato Brasileiro nesses dias de hoje até o próximo sábado e também você já pode ir pensando na grande final da Copa do Brasil domingo entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. Muito bem, e está aqui também, tem o QR Code para você mostrar, João Guilherme, o QR Code, para você que tem um celular Android, você pode clicar ali, mostrar a sua câmera e vai abrir e vai cair no link que é esse aqui, deixa eu mostrar o link para você se cadastrar, um deboche, simplesbet.com barra João, Então, vá lá, digita esse endereço e também se você tem um celular Android, você pode ir ali no QR Code para você baixar e acabar se cadastrando e se divertindo na Simples Bet. Pois bem, minha gente, o assunto de hoje desse vídeo não é um assunto que eu costumo falar, até porque eu acho que esse assunto é bem específico e é sempre importante ouvir a opinião dos especialistas, dos comentaristas de arbitragem. É exatamente isso, a arbitragem é o tema do nosso comentário. E por que eu não gosto de falar desse tipo de assunto? Além de não ser um especialista, eu tenho certeza que, na maioria das vezes, os lances que são polêmicos, que dão discussão, eles são analisados pela maioria do público com muita paixão, com muita emoção, com muito clubismo envolvido, porque é natural, todo torcedor acaba sendo clubista, ele quer o melhor para o seu time. E aquela velha história, quando o time é prejudicado, todo mundo grita e chia, quando o time é beneficiado, todo mundo fica caladinho. Essa é uma situação muito comum no dia a dia. Agora, temos que ressaltar também que o nível da arbitragem, que não é bom, mas ela está muito exposta. No passado, nós não tínhamos tantas câmeras nas transmissões de televisão, nós não tínhamos tanta tecnologia e muitos erros que aconteceram ficaram pelo caminho. Hoje, nós temos muita coisa para utilizar, inclusive o VAR. Então, é por isso, minha gente, que eu faço esse comentário hoje aqui. Porque existem lances que têm discussão e esses eu nem entro no mérito. Deixo para os especialistas e aí cada um fica com a sua opinião. Agora, tem lances que estão acima de qualquer ponto que eu citei aqui anteriormente. São lances tão claros, tão evidentes, que não cabe nenhuma discussão. E isso aconteceu ontem na Neoquímica Arena em Itaquera, no jogo entre Corinthians e Grêmio. Tarte final da partida, o jogo estava 4x4 e aconteceu esse lance aqui. Vejam aqui, minha gente. Esse é o lance do jogo a partir de agora. Vejam aí. A bola bate no Yuri Alberto. O árbitro, o árbitro, o Wilton Pereira, aponta escanteio. E tem o VAR. Esse é que é o detalhe. Em campo, talvez pelo posicionamento dele, ele não tenha percebido. Tem os assistentes que poderiam ajudá-lo, mas também estão um pouco distantes. Agora, com o VAR, estamos aqui mostrando imagens do Premier, que fez a transmissão da partida com exclusividade. Com o VAR, olha isso. É inadmissível não dar esse pênalti. Vejam só. Braços erguidos, abertos. E o Wilton Pereira Sampaio acabou não dando esse pênalti. E o VAR, analisando o lance, não indicou para o árbitro, pelo menos, para ele olhar no monitor e o pênalti não foi marcado. É um erro absurdo. E quando erros desse tipo acontecem, a gente tem que se manifestar. Porque é o que eu disse anteriormente. Não há nenhuma discussão nesse lance aí. Corinthianos, gremistas, qualquer torcedor de qualquer time viu que aconteceu o pênalti. Então, minha gente, isso não pode acontecer. Ali estava um árbitro com participação em Copa do Mundo, uma equipe também já experiente e abre margem para vários questionamentos. Por que esse pênalti não foi marcado? A comissão de arbitragem da CBF já afastou a equipe, reconheceu que aconteceu um erro grave. Agora, essa é a interrogação. Por que, com a imagem, com vários ângulos, com a câmera apontada, com todas as possibilidades para parar, olhar, observar, esse lance não foi marcado. O Hilton Pereira Sampaio é o árbitro de campo na ocasião. E ele é a autoridade máxima. O árbitro de campo é quem dá a última palavra. O VAR sugere para que ele observe e indica alguma coisa. Mas ele decide. Se ele não quiser acatar o que o VAR disse, tudo bem. E me parece que aí houve uma situação nesse nível. Talvez ele tivesse convicção de que não tivesse acontecido nada no lance e mandou seguir. Mas o VAR deveria insistir diante de tamanho absurdo. Isso é uma pena, é lamentável e não pode acontecer. Existem lances que rendem discussão, que cabem interpretação. Lances como esse, a gente não pode ficar perdendo tempo aqui e questionando o que aconteceu com a arbitragem. Essa é a minha opinião e tomara que lances como esse não aconteçam mais. Mas quer saber? Infelizmente, irão acontecer e nós vamos ter que questionar. Muito obrigado a todos e continuem acompanhando o canal. Fala João Guilherme. Fala João Guilherme.